Há quem diga que o produto que eu vou te mostrar hoje é totalmente desnecessário e sem função Pois bem, eu vou mostrar pra você o que esse produto pode fazer na sua pele O que leva uma marca a colocar uma água dentro de um frástico pra você borrifar na pele? Tudo! E hoje eu vou te falar da água termal que eu estou usando no momento, que é essa aqui da Avene Vamos lá? O produto é rico em minerais e a proposta é ser calmante, suavizante e anti-irritante Mas em que momento que esse produto se aplica? Quem faz uso de ácido aí sabe que quando a gente utiliza a pele fica muito sensível Ela fica descamando, soltando peles E aí é nessas horas que a gente precisa o que? Hidratar a pele E o uso da água termal é super indicado nesses casos Pense que esse produto pode ser usado em qualquer situação onde a sua pele esteja irritada Por exemplo, você faz depilação, seja no rosto ou seja no corpo Ele vai deixar a sua pele mais calma Porque a depilação deixa a pele muito irritada Então ele vai dar aquela acalmada Outra coisa é quem faz peeling, quem faz muito tratamento assim bem mais agressivo do que o próprio ácido Também dá essa acalmada na pele Quem pega muito sol também é muito refrescante Porque a pele queimada precisa de refresco, de frescor E aí quando você aplica a água termal Ela dá aquela acalmada, aquela irritação que o sol deixa Essa água termal suaviza e muito, além de hidratar E aí você sente que o frasco, ele parece que já ajuda a ficar geladinho Então quando você aplica é imediato a sensação que você tem De pele fresca, de pele mais leve, de pele mais calma Daquilo que estava irritado ficar mais suavizado E para quem tem pele oleosa, dá para usar? Dá para usar sim Principalmente se você ainda não se adaptou a nenhum tipo de hidratante E acha que a sua pele fica pesada Que os poros ficam entupidos E que processa mais óleo ainda Olha, a água termal é ideal para isso Porque ela é aquosa Então é uma água com todas as suas propriedades E ela deixa essa suavidade de hidratação Sem pesar na pele O produto vem em uma embalagem de 150ml E olha, todas as informações estão aqui É uma embalagem em alumínio E ela é totalmente em aerosol, tá? Então você vai, conforme você vai utilizando Não precisa fazer nenhuma mistura Porque ela é água Então basta você fazer a aplicação Tem algumas pessoas que colocam o frasco na geladeira Para ganhar mais frescor Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que o frescor Que essa embalagem de alumínio Já deixa nele E para mim é o suficiente Então fica a seu critério Agora eu vou te mostrar Como que eu faço a aplicação da água termal Bom, aqui a minha pele está totalmente limpa Eu já fiz toda a retirada da maquiagem Já usei todos os produtos Inclusive já finalizei com a lavagem Com o meu sabonete próprio para o rosto A minha pele agora está pronta para receber O meu tratamento noturno Só que antes de fazer isso Eu dou uma acalmada na pele Dou uma suavizada Com a aplicação da água termal Então o que eu faço? Eu pego a água e faço um círculo no rosto Então a gente prende a respiração E faz esse círculo duas vezes Feito isso Você pode vir com a ponta dos dedos E massagear a água levemente em todo o seu rosto Para ajudar na absorção De forma bem delicada Se você achar que o seu rosto está muito sensível Muito irritado Não precisa fazer essa massagem Basta você aplicar E deixar o produto secar sozinho Se você achou que a quantidade que você colocou Foi muita E que está escorrendo Não tem problema Pega um lencinho de papel E você pode retirar o excesso A sensação é muito agradável A pele Conforme você vai se movimentando E andando Ele dá aquele frescor Então dá um bem estar muito grande É muito gostoso A partir daí Depois que a água termal seca A minha pele vai estar pronta Para fazer o tratamento noturno A aplicação da água termal Também pode ser feita durante o dia Então de manhã acordou Limpou o rosto Retirou tudo Você pode sim fazer a aplicação da água termal Deixar secar Passar o protetor solar E depois fazer a sua maquiagem normalmente Se você quiser fazer a aplicação no meio do dia Por algum motivo Que está muito calor Que o seu rosto está incomodando Que você sente necessidade Daquele frescor que a água deixa Você também pode fazer essa aplicação Basta você limpar a pele Aplicar o água termal Aplicar o protetor solar E com ou sem maquiagem Depende do que você vai querer E aí você completa o ciclo Fazendo tudo de novo À noite Como eu fiz agora Mais detalhes sobre esse produto Você vai encontrar no blog Eu vou deixar aqui em cima nos cards O link para você ir lá no blog E dar uma conferida Então é isso Espero muito que você tenha gostado Da resenha de hoje E se gostou desse vídeo Não deixe de curtir E de se inscrever no canal É simples Basta clicar nesse botão vermelho Escrito inscrever-se Que se encontra embaixo desse vídeo Então é isso Um grande beijo para você E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau